Parabéns Ribeirão, a cidade completou ontem 160 anos com muitos eventos festivos para a população. Opções para comemorar não faltaram. Logo cedo, centenas de cavaleiros e amazonas de todos os cantos da cidade e da região se reuniram na rotatória Amin Calil na Vila Tibério para a cavalgada Romaria, que este ano comemorou o centenário de seu fundador. Estamos aqui comemorando 100 anos do Sr. Jorge Rosa Neto. Se tem noção, o Sr. Jorge Rosa Neto foi o fundador das cavalgadas em Ribeirão. Ele já está vindo para cá também, já está chegando. Contamos com o pessoal mais da região também, vem o pessoal até de Campinas para participar com a gente, de Barretos. Os calbóis que lutam pela preservação da catedral, que também comemora 100 anos, não puderam passar pelo centro em frente à igreja por causa da má condição do asfalto e do grande movimento da Feira do Livro. Mas nada atrapalhou o ânimo dos amantes de equinos que seguiram para a queima do alho na avenida Tomás Alberto Otli. Segundo a cavalgada já que eu participo aqui em Ribeirão, a gente participou no Jockey Club e hoje estamos fazendo aqui na rotatória Amin Calil. É amor desde criança, desde criança, desde a minha família já montava, já gostava. É gostar mesmo do animal, né? Tratar bem o animal como se fosse um da família. No entanto, você pode olhar aí, tudo arrumadinho, tudo bonitinho para não machucar. Para quem prefere o clima das festas juninas e ajudar o próximo, a opção foi a sétima edição do Arraiá Viva Ribeirão no Morro de São Bento. O evento terminou ontem e contou com 40 barraquinhas montadas por 22 entidades assistenciais e pela Prefeitura. Os representantes das instituições comemoraram o dinheiro arrecadado. O Arraiá é sempre muito proveitoso para a gente, né? Esse ano o movimento caiu um pouco, mas ainda deu para aproveitar muito para a associação. Todo ano é muito proveitoso. Estamos arrecadando bem sim, o evento é muito bom, ajuda muitas entidades e a gente está muito feliz com o que a gente está conseguindo. Precisa da população estar consciente de que todo ano, no aniversário de Ribeirão Preto, nós temos o Viva Ribeirão. E para os amantes da natureza e de passeios ao ar livre, a opção foi visitar o Parque das Artes, recém-inaugurado pela administração municipal e grupo Multiplan, no Jardim Nova Aliança, na Zona Sul. Crianças e adultos puderam aproveitar a academia ao ar livre e as várias apresentações artísticas, como peças de teatro infantil, artes plásticas, desenhos e esta apresentação de sapateado. Quem esteve presente aprovou o novo parque. Não só para praticar esporte, mas também para voltar a cabeça, como falam, o interior para o belo, curtir a natureza. Maravilhoso, vai ser ótimo poder vir aqui caminhar e estar perto das árvores, vai ser muito bom. Para a gente fazer a caminhada matinal, colocar o organismo em dia, respirar o ar puro que tem no parque, é muito gratificante esse parque para nós aqui da região. É o que precisava, moro aqui perto, meu filho estuda aqui em frente. O parque ficou maravilhoso, para as crianças não poderia ter ficado melhor. É um presente que foi dado a Ribeirão Preto, nós escolhemos aqui hoje para poder comemorar esse dia e está lotado. Eu estou muito feliz, parabéns Ribeirão pelos seus 160 anos. Obrigada. know. Então, voltamos.